A décima região faz divisa com o estado de Goiás e embora a polícia ela tenha limite territorial, o crime não tem, os marginais não respeitam essas divisas, então nós precisamos trabalhar numa sinergia de esforços com a polícia militar do estado de Goiás, com a polícia civil, com as forças de segurança da nossa região, buscando garantir segurança para toda a nossa comunidade, tanto na zona rural quanto nas zonas urbanas, considerando que essa é uma das principais entradas para o estado de Minas Gerais, em especial para o Triângulo Mineiro. Sim, essa é uma operação de divisa integrada, envolvendo a polícia militar de Minas Gerais, a polícia militar do estado de Goiás e os portfólios também que a gente tem, com patrulhamento ambiental, patrulhamento rural, patrulhamento rodoviário, patrulhamento aéreo, essa é uma operação que a gente pretende fazer prevenção por terra, ar e água. Qual que é o objetivo? É exatamente integrar essas forças políticas para a gente fazer prevenção aqui nas divisas do estado de Minas Gerais e estado de Goiás. Está dando início a operação integrada de divisa entre a polícia militar do estado de Goiás e a polícia militar de Minas Gerais. Seguindo a diretriz do comando-geral da PMGO, está sendo operado em várias divisas, mostrando o quanto é importante essa integração entre as forças de segurança pública e só traz maior segurança para a população de bem, combatendo qualquer tipo de crimes na divisa entre o estado de Goiás e Minas Gerais. A Polícia Civil de Minas vem hoje prestigiar essa integração entre a Polícia Militar de Minas e a Polícia Militar de Goiás, porque essa integração entre as polícias é muito importante no combate ao crime organizado e no combate ao crime que acontece entre essas fronteiras dos estados. Música 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 Música